Se adaptar e diversificar. Essa é a ideia colocada em prática dos avós Abelar e Dona Beta para terem os netos mais perto deles. Nesta edição do Vida Rural, confira os avós que plantaram moranguinhos para que os netos possam ajudar a colher e saborear esses belos frutos. Que loucura! Nós estamos em Linha Ponte Queimada, localidade do interior de Venâncio Aires, perto da área urbana. Na propriedade residem o casal, e hoje também avós, Abelar e Beta. Como em qualquer outra propriedade do interior, começam sua rotina diária bem cedo, entre os trabalhos domésticos e a lavoura. Aqui o dia começa cedo de manhã, né? Quando se tem muito porquinho, muita vaca, muita galinha, e se quer tomar um chimarrão de manhã cedo, tem que acordar cedo. Se faz um fogão, fogão a lenha, toma chimarrão, e depois se vai para os afazeres, né? Eu geralmente vou para os meus morangos aqui, e o marido vai para a roça, na lida do tabaco, né? E quando o tempo não está bom, a gente sempre tem uma coisa para fazer por casa também, né? Se está chovendo. Durante muitos anos, trabalharam exclusivamente na cultura do tabaco. Mas na medida em que os netos foram chegando, sentiram a necessidade de implantarem mais uma cultura diferente na propriedade, para que os netos pudessem aprender e interagir com eles. Então, como o moranguinho já vinha crescendo há bastante tempo, e foi aumentando e aumentando, e a gente conseguiu juntar o dinheiro para poder fazer a primeira estufa, né? Então, vamos fazer o curso, vamos ver se é isso mesmo que a gente quer. Aí fomos lá, vimos as conversas, as dificuldades, as facilidades também, né? Aí voltamos, é isso mesmo que a gente vai fazer, né? É isso que a gente quer. E aí, quando a gente começou a levantar a primeira estrutura aqui, né? Que foi eu e o Abelar que fizemos aqui, e aí foi vindo as mudas e a gente foi plantando. E tanto nós, eu acho que posso falar da minha parte com ele, a alegria de ver o moranguinho produzindo os primeiros pés, saindo fruta, e as crianças ajudando, né? Essa aqui era mais pequena ainda, né? E também corria no meio da estufa, já comendo moranguinho e ajudando o voiavó. A propriedade é diversificada. Tabaco como principal renda, morango renda extra, gado para carne e leite, consumo próprio, e ainda contém porcos, galinhas e peixes. Seu Abelar e Betta, quando se casaram, até tentaram fazer suas vidas na cidade, mas as origens falaram mais alto. A volta para o interior foi um processo natural, pois ali que se sentem bem e da terra tiram o seu sustento. E a gente veio do interior, foi para a cidade quando casou, experimentamos, foi bom. Mas é uma vida limitada ali, se tu não tem o estudo, se tu não tem o preparo, isso faz falta. Então, tu sabe que tu vai chegar só até ali, tu não vai conseguir expandir muito. No interior é diferente, tu tem muita opção. Eu até diria assim para os jovens que ainda estão com seus pais, que estão naquela dúvida, se o pai tem uma propriedade estruturada, pronta para trabalhar, siga no interior. Mas não abra mão do estudo. Hoje, possuem quatro estufas de morango, contendo seis mil pés. E só usam produtos biológicos na manutenção da cultura. Produzem para a família e também garantem uma renda extra. O nosso morango é uma empresa familiar, né? Os filhos vendem, a Nora vende, o Genro vende. E até os netos ajudam a vender morango também, né? E a gente tem amigo cliente e também tem cliente, que virou amigo também, né? Então, essa coisa de tu fornecer um produto bom, vem um retorno. Ah, eu experimentei ter morango, eu quero de novo, né? Então, a gente leva para restaurante, para pizzaria, para as padeiras, né? As padarias. Mas tem uma notícia muito boa da filha, que quer fixar residência no interior novamente, voltando para casa. E junto da família, ampliar a diversidade na propriedade. A filha, né? Botaram a residência à venda. Eles querem fazer um projeto aqui para o futuro, com produção de suculentas, que eles já têm, né? Já estão no mercado com isso, estão muito bem, por sinal. Estão precisando de espaço e aqui é o melhor lugar, né? Então, a gente vai conciliar morango, suculentas, né? E tem mais coisas ainda, que eles não querem revelar, é coisas deles ainda, né? Mas a gente sabe e está apoiando, porque a gente tem certeza que vai dar certo. A gente é pai e mãe também, nossos filhos já não estão mais aqui com nós na propriedade, né? Eles saíram, mas como uma está voltando, imagina para tantos pais que estão por aí, que os filhos saíram e estão só os dois velhinhos em casa, que não voltam mais para a propriedade, para a terra. A hora que o pai e a mãe parar de plantar, eu acho que vão botar a terra à venda, porque quem é que vai cuidar? Tem tanto disso por aí, a gente vê tanto, né? Quando a gente passeia para o interior, a gente vê tanta morada bonita, fechada. E não tem mais ninguém tocando, então, olha, a colônia é importante, você tem que gostar, tem que amar de estar no interior. Mas procura alternativa, que com certeza vai ter uma que vai se encaixar no que você procura. E assim, contamos um pouco da história do casal Ebelar e Beta, os avós que fazem a alegria dos netos, Maria, Vitor e Vicente, proporcionando a eles o saber de onde vêm os alimentos, desde pequeno. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto